Esse é o nosso novo galera! Aqui perto de mim Eu tenho um outro novo que você Eu tenho um outro novo que você Amarei tanto grande Quando te vi, sei que você é ralinda Mas me cantei com esse teu jeito de fazer Amor, você é tão linda Te quero na minha vida Não te deixe só, minha princesa Tô na de uma belezinha Não vou dividir Você como eu sei Minha Deus é do amor Eu te quero bem Sua beleza Me faz sempre, sempre me achar Querendo te gostar Eu tenho um beijo pra quebrar Não pode me recordar Aqui perto de mim Eu tenho um outro novo que você Eu tenho um outro novo que você Amarei tanto grande Eu quero ver Você como eu sei Não pode me recordar Aqui perto de mim Eu tenho um outro novo que você Olha pra mim Você é ralinda Eu tenho um outro novo que você Você não sabe ou me coloco Me dá Essa mulher da viver Tira a cadeira e vai adeus Desce de manhã Rebola, rebola, não passa Dessa torno que a mulher brasileira É Vem ouvindo o corpo e essa nação Ai meu Deus do céu, como ela quer morrar Essa beleza, me faz sempre, sempre viajar Querendo te encontrar Eu vou voltar para a verdade, eu falei que é dor Aqui perto de mim, eu vou voltar para a verdade Eu vou voltar para a verdade, eu vou voltar para a verdade Eu vou voltar para a verdade, eu vou voltar para a verdade Eu vou voltar para a verdade, eu vou voltar para a verdade Quando te vi pensei que você é uma linda, mas me cansei Eu sei seu jeito de fazer amor, você é tão linda Te quero na minha vida, não me deixe sobe Você tá com a de uma beleza interna, não vou dividir Você com ninguém, minha Deus do amor, eu te quero bem Tua beleza, me faz sempre, sempre viajar Querendo te encontrar Eu vou voltar para a verdade, eu vou voltar para a verdade Aqui perto de mim Eu vou voltar para a verdade, eu vou voltar para a verdade Aqui perto de mim, meu coração branca, eu vou voltar para a verdade Você é a vida, mas em todo lugar Você não sou seu pico, louco, vida Desenvolvendo a beleza, tira a cadeira e vai a terra Decide matar, a bola de bola não passa Mostra pro mundo que a mulher é brasileira Tem um vento no mundo, guia pela força Ai meu Deus do céu, o meu amor embora Sua beleza, me faz sempre enxergar Querendo te encontrar Tem um vento no mundo, guia pela força Ai meu Deus do céu, o meu amor embora Sua beleza, me faz sempre enxergar Querendo te encontrar Tem um vento no mundo, guia pela força Ai meu Deus do céu, o meu amor embora